A Comissão de Direitos Humanos aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que estabelece reserva de vagas para mulheres vítimas de violência doméstica em contratos de empresas de prestação de serviços celebrados com a administração pública estadual. De acordo com o texto, o percentual mínimo deve ser de 5% das vagas. A medida vale para contratos que envolvam 30 ou mais trabalhadoras, desde que seja atendida a qualificação profissional necessária. Segundo a relatora da proposta na comissão, deputada Ada de Luca, a ideia é reduzir a dependência econômica das mulheres que sofrem com a violência. O trabalho é uma garantia muito importante para que a mulher possa assegurar os seus direitos, ser dona do seu nariz. Ela tem que ter trabalho, ela tem que ter aquela renda que ela sabe que possa matar sua fome e muitas vezes matar a fome do seu filho. Outro projeto de lei aprovado pela Comissão de Direitos Humanos foi o que concede a gestante candidata a concurso para cargos e empregos públicos estaduais o direito de remarcar a data de realização de testes de aptidão física exigidos no edital. O acatamento da matéria aconteceu por unanimidade dos votos, seguindo o parecer apresentado pelo deputado Moacir Sopelsa. Um projeto humanitário também, né? E que faz com que se possa dar esse atendimento às gestantes que às vezes têm dificuldades, que às vezes não conseguem e o projeto acaba dando essa oportunidade de igualdade e de humanizar também as ações que o serviço público pode fazer. O colegiado aprovou ainda o projeto de lei que determina a sinalização com placas contendo o pictograma 60+, em estabelecimentos públicos e privados que disponibilizam atendimento prioritário. E, por fim, a Comissão de Direitos Humanos decidiu realizar uma audiência pública para tratar dos 20 anos da Lei da Reforma Psiquiátrica, Retrocessos e os Impactos da Pandemia de Covid-19. A data do evento será definida pela Comissão nas próximas reuniões. Legenda Adriana Zanotto